Olá galera e bem-vindos ao canal de França Gameplay e hoje, hoje vamos jogar mais uma partida aqui de Rogue Legacy. Ah, a gente já matou o primeiro chefão, agora a gente precisa matar o segundo chefão. Eu não sei se a gente vai conseguir matar com esse inimigo, esse aqui, mas vamos tentar, né? Maldito! Sai forte! Estou com um assassino. O que o assassino faz? Ah, ele vira invisível. Que legal. Opa! 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 Isso! Ah! Cuidado! Toma! Eu estou com um gigantismo também. Ah! Isso! Ah, droga! Isso! Toma! Cuidado! Ah! Beleza, vamos pra direita. Pega aqui, moedinha. Ok, a gente tem um olhinho aqui pra baixo. Tá, a gente tem várias passagens. Eu quero ir pra onde? Eu acho que eu vou voltar. Pra ver o que tem pra cá. Uou! O que tem pra esquerda? Já foi aqui. Filho da mãe. Ainda bem que tinha franguinho. Franguinho! Ok, porra! Porra! Toma! 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 Beleza! Como a gente é gigante, às vezes nem precisa pular pra atingir o inimigo, só. Só assim já basta. Aqui, espera essa bola passar. Vamos descer. Aqui tem um... Maldito! Isso! Caramba! Ai, caramba! Cuidado! Ae, boa! 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 Ah! Toma! Toma! Isso! Caramba! Toma! Vou pegar dinheiro aqui! E aí! Está lá! Né, não! Se a gente fizer assim... Opa! Consegui! Não vou pegar dinheiro. Não! Mano, não vou ir pra cima nem ferrando! cuidado 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 isso nossa tô com 21 de vida com 21 toma 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 beleza recuperamos um pouco de vida ok aqui é o chefão pra vocês terem uma ideia aqui é o chefão da quarta área qual que é a chance disso dar certo ok mata esse maguinho primeiro boa vamos pra cá vamos pra direita aqui já é o segundo bioma ok toma 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 beleza a parte boa de ter o segundo bioma de chegar no segundo bioma é que a partir de agora começa a ganhar muito mais dinheiro né vamos ver se eu consigo quebra aqui quebra aqui aqui vamos abrir quebra aqui vai ser complicado porque tem essa bola de metal irmão e até que deu certo até que deu certo toma 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 opa vem para cá toma toma boa aí pega aqui pega aqui pega aqui quebra aqui pega dinheiro vamos para baixo para baixo primeiro filho da mãe aí boa aí aqui abre toma toma aí boa aí tem um carro voando ali tem um carro voando ali no fundo aí aqui 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 boa batei todo mundo quase com a vida cheia quase com a vida cheia aqui quebra aqui quebra aqui vamos descer primeiro essa essa fase aqui é muito estranha esse tipo de a maldito tem um verdinho aqui aqui já era a toma 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 boa aí aqui aqui já era beleza pega dinheiro pega tudo vamos descer para ver o que tem para baixo ah droga se eu pudesse infelizmente eu não vou conseguir atingir esse inimigo a gente vai para cima mesmo toma toma cuidado ae boa aqui a gente tem um globe então tem que tomar cuidado com esse globe ele divide ele divide ainda a parte boa dele dividir é que eu recupero vida né para cada inimigo que eu mato entre aspas não vou fazer isso vamos para cima cuidado 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 sai fora sai fora sai fora sai fora sai fora ah droga toma 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 ah droga sai fora eu tinha que acabar logo com esse olho senão esse olho ia me infernizar a vida ah passareto vamos aqui de novo passareto ai boa o匹 as 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 Uou, caramba, cuidado Ah, droga Ah Boa Pau Nossa, eu sou projetado muito longe Ah, vem Vem Pula por cima Ô, louco Vai Isso Vem pra cá Tá, eu vou pra baixo, pra direita Vem Isso Eu tô com a vida muito baixa aqui Ah Cuidado Aí, boa Dois inimigos foram pro saco Aqui Ah, maldito Cuidado Toma Toma, boa Aí, aqui Só toma cuidado com esse aqui Pode ser muito, muito complicado matar esse inimigo aqui Toma Aí Ah, isso Toma, maldito Vamos pegar o baú aqui Já tô com 4371 4371 Tá, aqui não tem inimigo mais Vamos pra esquerda Vamos pra esquerda Nossa senhora Vamos pra direita aqui Pau, pau Beleza Peguei um pouquinho de vida O que vai ser Muito útil Ah, cuidado Cuidado Vamos pra esquerda aqui Beleza Veio um elmo de ranger Oh, droga Oh, droga Aqui Bora pra esquerda Aí Aqui pra baixo A gente já foi É Então vamos pra Pra esquerda Aqui tem um teleporte aleatório Eu não quero Tá Vamos abrir aqui Não Oh, droga Que sacanagem Mori Só por querer Pegar a última moeda Pau Tudo bem Eu acho que esse inimigo A gente vai conseguir vencer Com o Hokage mesmo Nossa A Lich Lich nanismo Aletrofobia As galinhas Que assustam Como eu não encontrei Nenhuma galinha Até agora Não sei se vai ser Um problema Aqui Sete mil Sete mil Vai ser Difícil Mais tempo Invulnerável Reduzir Custo de mana É Vou colocar um aqui Pra ver se Constrói mais um Oh Bestialidade Meio homem Meio Besta Incrível por inteiro Interessante Vou colocar aqui Um também Gerar Herder Use o poder da ciência Para fazer Uma nova leva De bebês Aleatoriamente Vamos ver quais são Os Liberou O ranger O elmo de ranger Luva de sábio Ah E o tal Da capa de guarda Não sei se vale a pena Deixa eu ver aqui A luva Uma Dead Bônus De ouro 1250 Vou pegar uma Até porque Eu não tenho Luva Eu não tinha luva É isso É isso Vamos ver Se eu consigo Colocar uma Uma coisa A minha luva Eu já tenho Um pulo Um pulo Tem um pulo Aqui Tem pulo Vou ver Se Se Eu tiro Isso aqui Coloca Aqui Não dá Não dá Para nem Comprar Vamos para a esquerda Agora Vamos Colocar mais Vamos ver Se a gente Consegue Colocar mais Alguma coisa Mais Armadura Ou mais Ataque Eu acho Que é mais Importante Ter mais Ataque Vamos colocar Mais ataque E aí sim Agora a gente Vai Com esse Hokage Para frente O Hokage O Hokage O Hokage tem O O Ataque Mais Forte Do Jogo É por isso Que é Bom Ter Ele Né É por isso Que é Bom Ir Hokage Ele é Muito Forte Muito Forte Toma Aqui já Erra Para você Vamos Para Esquerda Opa Aê Já Erra Opa Toma 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 Vou Para a esquerda Aqui Ó Meu objetivo É chegar No bioma É chegar No bioma Então Como eu quero Chegar No bioma E o bioma Eu sei Que ele Está Para a Esquerda Eu Vou Para Esquerda Não Era Aqui Obviamente Em algum Lugar Eu vou Ter Que Subir Ou Descer Né Em algum Lugar Eu vou Ter Que Subir Ou Descer Pode Ser Aqui Que A Gente Sobe Aqui Pau Fio Aqui Ó Fio Toma Esporrezinho Desses inimigos Já erra Aqui já erra Ah merda É tão Da Ae Matei uma galinha Matei uma galinha Vamo Pra Direita Ae Toma Toma Aqui Mata Passa Por baixo Vamo Aqui Pra Direita Ae Chegamos No Segundo Bioma Então Vamo Logo Aqui Pega Aqui Ô Loco Aqui Cuidado Beleza Beleza Vem Já foi Aqui Toma Dois Já foram Nossa Por que Que eu ia Querer Vim Pra cá Não tem Não tem É Cuidado Ah Maldito Maldito Ae Vamo Pra Direita Ok Ok Beleza Pega Aqui Vamo Pra Direita Sem Saltar Eu Terei Que Ter Dois Dois Como É Abaixa Boa Abaixo Maldito Ae Ae Cuidado Ae Boa Toma Tem Que Matai Segui Primeiro Aqui Tá Ah Droga Matai Matai Abre Aqui Toma Toma Filho Damai Toma Toma Maldito Nossa Eu vou perder Meu Hokage Eu vou perder Meu Hokage Desse jeito Toma Toma Pelo menos Não foi Não foi agora Que eu perdi Meu Hokage Aqui Aqui Boa Boa Passiva Ah Não Vou nem Nem Aventuar Aqui Tô Com pouca Vida Opa Que 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 Vem Aqui As Botas De Hermes Eu não sei O que que as Botas De Hermes Fazem Toma Toma Beleza Vamos pra Direita Aqui Aqui Toma Ah Maldito Arqueiro Aqui Já era Ae Boa Ae Boa Eu tive que Gastar Senão Senão Sai fora Sai fora Beleza Vamos Pra cá Pra cá Vem Boa Isso Será que tem Isso Tinha Tinha sim Ainda bem Que eu vi Ele Tá Não tem mais inimigo Pra cá Vamos voltar Deu pra ganhar Um pouco de vida Isso foi bom Teve seus pontos Positivos Deu pra cá Será que a gente Consegue Aham Infelizmente Não dá pra ser Pra cima Aqui Morri Morri Não morri Por Corpo Por Muita sorte Aqui Onde que é pra ir Pra cima Ué Ah Ah não É pra Pra baixo Pra cá Aqui Cuidado Ae Boa Peguei um pouquinho De vida Vamos pra cima Vamos pra cima Vem Isso Aí Aqui Vamos pra cá Cuidado Não Não Ai Caramba Aê Aê Não acredito Morri É isso Galera Vamos por aqui A gente continua Na próxima vez Beleza Então obrigado Por ter acompanhado A minha gameplay Se eu te ouvir Deixa aquele like Se inscreve no canal E a la próxima